E aí pessoal hoje no dia de hoje tiramos para revocar o Reboco Sarrafiado estou mostrando para vocês um pouco aqui do dia que fiz aqui estamos aqui em cima da laje aqui na casa de cima você está vendo aí esse aqui é o serviço de hoje o Reboco Sarrafiado todo aí, esse aqui já rodei aí já vem aqui rodando por baixo estamos aqui, esse ali é a mangueira que ela vai girar as tomadas esse aqui, cada buraquinho desse está vendo aí na parede, é uma tomada que vai ali a mangueira que vai subir para cima, já está cortada ali aí é só subir a mangueira para estar soltando energia o que você está vendo aí, aqui o cantinho, esse cantinho aqui vai ser o cantinho da televisão que vai estar aí no canto aí aqui já tem duas, três tomadas olha o todo nessa parede aqui, olha quantas tomadas vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tomadas só nesse canto para você ver só na parede, é a parede que vai nós utilizar os móveis aqui, aqui, televisão, sala de computador tudo aqui nesse cantinho, olha aí estamos jogando duro aqui no Reboco Sarrafiado acabei de chapar, vou estar sarrafiando daqui a pouco e aqui é a parede sarrafiada e essa é só chapada, toda chapada está chapada e aqui já está sarrafiada, um tanto do gesso aqui é massa para gesso aí ó, cantinho tudo sarrafiado tudo bem ali ó e aqui a vista de cima e aqui ó a vestida e aí os